E o ex-governador Geraldo Alckmin assinou hoje a ficha de filiação ao PSB e abriu caminho para compor chapa com o ex-presidente Lula. A cerimônia foi em Brasília e contou com a presença de políticos e parlamentares do PSB e do PT. O ex-presidente Lula não participou. Há meses, Geraldo Alckmin negociava a entrada em algum partido político. Ele foi um dos fundadores do PSDB e deixou a legenda após 33 anos. Nos bastidores, dizem que a saída foi após desavenças com o governador João Dória. Na campanha presidencial de 2018, Alckmin terminou a disputa em quarto lugar, com apenas 5% dos votos. Naquela disputa, o atual governador apoiou o presidente Bolsonaro de forma discreta no primeiro turno contra o correligionário. E depois, no segundo turno, aderiu ao voto casado Bolsonaro-Dória, o Bolsodória. Agora, com a entrada no PSB, Geraldo Alckmin dá mais um passo em direção à formação de uma chapa com o ex-presidente Lula para a disputa da presidência da República. O nome do ex-governador dentro do PT não é consenso. Mas, nos últimos dias, as negociações avançaram. A previsão é de que a chapa Lula-Alckmin seja anunciada no mês que vem. No discurso, o ex-tucano falou da possível parceria com o antigo adversário político. Alguns podem estranhar. Eu disputei com o presidente Lula a eleição em 2006, fomos para o segundo turno, mas nunca colocamos em risco a questão democrática. Nunca. O debate era de outro nível. Nunca se questionou a democracia. Nós temos que ter os olhos abertos para enxergar a humildade para entender que ele é hoje aquele que melhor reflete, interpreta o sentimento de esperança do povo brasileiro. Aliás, ele representa a própria democracia, porque ele é fruto da democracia. A filiação ao PSB ocorre uma semana depois de movimentos na justiça que atingem Geraldo Alckmin. No dia 15 de março, o Ministério Público paulista homologou a delação do ex-presidente da concessionária Ecovias, que citou um pagamento de Caixa 2 de 3 milhões de reais ao ex-tucano. Esse caso foi arquivado na seara eleitoral, mas os desdobramentos prosseguem na área cível. Por outro lado, a justiça eleitoral também decidiu ratificar uma outra denúncia, na qual Alckmin é acusado de receber 11 milhões de reais em Caixa 2 da Odebrecht. No entanto, o ex-governador paulista nega as acusações. No entanto, o ex-governador paulista homologou o ex-presidente do ex-presidente do ex-presidente do ex-presidente do ex-presidente.